Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu segundo episódio da minha série de Minecraft Survival E... bem, começando o episódio aqui, eu recebi uma sugestão de comentário de um telhado que eu vou fazer porque... Como eu disse, eu gosto muito de casas iluminadas e tudo mais E... bem, se eu conseguir eu vou deixar o comentário aqui na tela Se eu conseguir eu não conseguir, mas eu vou tentar Bem, e a sugestão é de fazer um telhado de... areia, né? De vidro Então... peraí que eu preciso fazer uma pá, na verdade Preciso pegar aqui e fazer uma pá de ferro Não, uma pá normal de qualquer coisa Fazer uma pá Eu não sei, peraí, pra fazer uma pá tem que vir aqui Pronto, mapazinha E vou pegar um pouquinho de areia E já deixar... já deixar na fornalha, né? Pra... porque precisa de bloco pra fazer o teto Eu fiz um montão de painel no... no vídeo passado E não fiz... e acho que eu não deixei bloco Não lembro, na verdade Talvez eu deveria ter conferido Mas acho que isso daqui já tá bom de bloco Já vou dormir porque eu não quero monstros E acho que essa janela aqui ficou estranha, viu? Acho que eu vou arrumar isso daí Depois Ou agora mesmo, porque tá estranho Achei que ficou meio estranho do lado de fora Do lado de dentro tá uma maravilha E daí do lado de dentro vai ficar estranho Do lado de fora vai ficar normal Gente, que confuso, mas é Tenho que arrumar isso daqui Bem, deixa eu já dormir aqui, né? Porque eu não quero confusões Enquanto eu vou construindo o telhado E eu também acho que eu vou tentar fazer uma hortinha Pro episódio de hoje Porque eu tenho essas cinco carninhas aqui Mas uma hora elas vão, né? Acabar Porque nada é infinito E daí eu tenho que terminar o telhado dessa casa E o chão dela É as duas coisas que eu tenho que fazer nesse episódio Se sobrar um tempo eu faço até mais alguma coisa Deixa eu pegar esse ferro Deixa eu fazer balde Vou gastar aqui pra fazer um balde Um balde de água, né? Pra depois eu fazer a plantaçãozinha lá normal Bem... Ah, eu tenho um bloco aqui de vidro Deixa eu pegar aqui Madeira Que eu vou fazer o telhadinho Eu não sei muito bem assim como eu vou fazer Eu não planejei assim Uau, fazer o telhado, o telhado, sabe? Mas eu tive uma pequena ideia Depois eu tenho que fazer esse chão aqui também Tive uma pequena ideia aqui A ideia é... Primeiramente quebrar esses tronquinhos aqui a mais Porque... Não precisa disso Esses tronquinhos aqui a mais Não precisou deles Não preciso Deixa eu ver se eu quebrei aqui da lateral Deixa eu quebrar esse daqui Quebrar o de lá, né? Que eu não quebrei ainda Beleza Aí o que eu tava pensando é A gente primeiro coloca ele tipo, sabe? É só pra ficar com... Um volume diferenciado, sabe? Tipo, a gente pega aqui E faz tipo... Assim Era assim que eu tinha pensado? Acho que... Na verdade tem que ser um bloco aqui pra frente Não, beleza Era esse daqui mesmo que eu tinha pensado Não aqui Mas aí a gente faz tipo assim, ó Vou mostrar aqui como é que vai ficar na frente Eu acho que vai ficar melhor que só... Só totalmente quadrado E é isso aí A gente pega aqui o outro bloco de coisa Preenche... Não, não preenche aqui não Enfim Daqui a pouco eu preencho ali Vai fazer assim, circuladinho inteiro Vou acelerar essa parte porque, né? Ó, daí vai ficar tipo... Vai ficar assim Acho que deveria ter subido um bloco Não Então tudo bem Vai ficar meio baixinha mesmo Mas tudo bem Bem, daí a gente vai ter que subir lá Eu vou pegar esses blocos aqui de grama mesmo Fazer com esses blocos de grama Ou de folha Bem, a gente sobe aqui Acho que eu vou ter que pegar mais madeira pra fazer isso Porque... Bem, tenho pouca madeira Daí a gente faz... A gente completa isso daqui inteiro Com o bagulho E alguns pontos eu vou colocar os blocos de vidro, né? Então deixa eu preencher aqui o máximo Bem que eu vou ter que pegar mais madeira Então eu vou acelerar toda essa parte aqui também Pra, né? Não ficar... Injoativo Melhor... Eu fiz o bagulho errado Fiz o bagulho que eu mesmo pensei errado Mas assim... É... Isso daqui não tem que vir aqui não Isso daqui tem que tá em cima Então eu vou ter que destruir tudo isso daqui E colocar de novo Mas beleza Isso daqui a gente faz rapidão Então eu vou ter que destruir tudo isso daqui Então eu vou ter que destruir tudo isso daqui Então eu vou ter que destruir tudo isso daqui Então eu vou ter que destruir tudo isso daqui Eu decidi mudar a janela na verdade, né? Como vocês viram Eu deixei a janela assim mais ampla Bom, é que eu vou ter mais visão Se eu tivesse farelo de ouça É que eu não tenho mais coisa, né? Mas eu faria a grama de lá fora crescer mais E olha quanta sapling que eu tenho Acho que eu vou plantar já tudo lá Mas bem Vou fazer aqui o tourzinho Por dentro ficou assim, ó Bonitinho aqui com o... O tetinho solar Muito daorinho, eu gostei Ficou mó bonitinho Bem, aqui eu coloquei, né? Pra automatizar aqui a porta pra sair, né? No caso não pra entrar Mas assim fica bem mais fácil O ladinho de fora Bem simplesinha, né? A casa e tudo mais Mas ficou boa Ficou bonitinha Isso que importa Agora, né? Eu vou replantar aqui a floresta Que eu desmatei Que eu realmente derrubei muitas árvores Então eu já deixo replantar aqui, né? Bem, já replantei aqui um pouco Um pouco, bastante E agora eu vou fazer a plantação Eu não sei direito onde eu vou fazer a minha plantação Mas eu tô pensando Hum... Deixa eu guardar aqui o que não interessa Deixa eu pegar as sementes Que eu tenho pouca, inclusive Eu tinha que pegar mais sementes Deixa eu guardar isso daqui A terra eu posso até ficar, né? Vai que é importante Guarda isso daqui Guardo coisa Guardar maçã também Isso daqui eu levo E eu preciso fazer uma inchada Cara, minha pedra já tá acabando Eu tenho que fazer uma mina também Eu tenho uma caverna bem ali, inclusive Depois eu vou explorar ela Opa Me deu um soluço aqui Espontâneo, mas beleza É... Depois eu vou explorar a caverna ali Que eu quase caí nela, inclusive Essa caverna daqui, ó Melhor, eu quase caí? Não, eu caí nela Essa caverna daqui Não lembro se eu já fui nela ou não Mas assim, eu vou... Se eu não fui, eu irei Eu irei, isso tá certo Enfim Eu vou Bem, deixa eu pegar aqui um balde de água Agora que eu já tô aqui perto Ah, inclusive, deixa eu pegar esse peixe aqui Ó, difícil de pegar peixe no solar Bom, como é que desce aqui? Beleza, beleza, beleza Vem cá Eita poxa Não, não, não Eita poxa Sei nem como eu sobrevivi disso, né Mas beleza Aquele zumbi ali tem um tridente E aquele ali também, né É, esses afogados aí tão perigosos Não vou... Não vou ser afrontoso agora, então Já que eu fui Quase me ferrei, né E acho que eu vou liberar essa parte aqui Pra fazer a plantação Porque eu acho que aqui ficaria bonitinho Então eu vou fazer bem aqui Prontinho Mas agora vai faltar semente Vai faltar muita semente Porque eu não sei quantos blocos que dá aqui É 1, 2, 3, 4, 5 5, 6, 7, 8, 9 9 vezes 9 dá 81 Ou seja, são 81 as sementes que precisa 81 menos 1, né Porque tem um bloquinho de água no meio Então 80 sementes Se meus cálculos não foram errados Mas eu acho que não Então É, eu procurei de semente assim Eu prefiro esperar que cresça mesmo E... E... As sementes que eu vou colher ainda Eu já vou plantando de novo Porque eu não quero fazer uma plantação só de tring Então assim Vou colocar mais algumas aqui E eu vou tirar essa Areia daqui Que daí já vai liberar espaço Pra mim colocar um cercadinho Porque Sabe como é que é, né Os mobs e tals Eles vêm aqui e pula Destrói toda a plantação E vamos retirar o resto da areia aqui Pra liberar um espaço, né Pra ficar seguro Pra nenhum mob pular E eu tô vendo ali, ó Tem várias ilhas ali Aquele lá é um bioma de... De... Taiga Taiga que é o nome? Enfim Eu acho que é um bioma de taiga Vou fazer um barquinho E um dia vou lá Pra aqueles lados ali Tem bastante alga Tem cana de açúcar lá Bom saber Porque tem que plantar cana também, né Importante É uma coisa importante Para se plantar Bem, agora deixa eu fazer aqui O cercadinho Não sei se eu tenho madeira suficiente Deixa eu ver se eu tenho aqui no baú Hum... E eu... Tenho Eu tenho muita madeira Nossa Esqueço, gente Mas eu pego muita madeira Realmente, assim Sempre sobra bastante madeira E eu sempre acho que eu não tenho Mas bem Deixa eu fazer aqui uma portinha Deixa eu fazer bastante cercadinho Bastante Não tanto também Acho que isso daqui já tá bom 36? Não Vou precisar de mais Acho que 51 é um número É um número relativamente bom Deixa eu dormir aqui, né Porque eu não quero confusões Não ainda Enfim Não dá pra mim dormir agora Então vamos fazer isso daqui agora De noite mesmo Se arriscando Na noite do perigo E vamos lá Mas daqui é fácil de fazer Rapidinho mesmo Deixa eu destruir essa tocha daqui Depois eu coloco outra Aqui Deixa eu colocar isso daqui No lugar da tocha E daqui no lugar do balde Pronto Eu só espero que não apareça Nenhum creeper Oportuno E agora que eu vi que essa árvore aqui Não saiu não Daqui a pouco eu tenho que tirar ela aí Pra não ficar Pra gente não ficar agoniado com ela Bem, agora deixa eu dormir Não quero confusões E não quero caos Sei que algumas pessoas aí Querem um pouco de aventura Mas daqui a pouco a gente vai ter, né Porque Sim, eu não estou preparado, né Quase morri pra aquele afogado lá Que inclusive Dois hits ele já tirou Mais da metade da minha vida Então Eu realmente não estou preparado Precisava de uma armadurinha Então Depois eu vou minerar E eu vou fazer um negocinho De minerar lá Para as camadas de baixo Que é uma técnica Que eu uso sempre Para pegar diamante, né E tal Que eu vou ensinar Vou ensinar vocês É bem simples Na verdade Acho que a maioria das pessoas Já sabem Inclusive Que é você cavar Para a camada 11 Ou 12 E depois ficar cavando Vários túneis retos Mas bem, pronto A gente já tem a nossa hortinha Deixa eu colocar aqui Tochas Nas redondezas, né Da hortinha Para não ficar Coisado Não ficar Não encher de monstros Deixa eu colocar aqui Também no meio E bem aqui Deixa eu colocar aqui Em todas as pontas, né Porque Não pode faltar Mas bem Agora a gente já tem Nossa plantaçãozinha É só esperar ela crescer Que a gente não morrerá de fome Eu gostei Aqui Aqui é um bom lugar Um bom lugar localizado Para colocar ela Acho que eu vou até fazer Um caminhozinho Pronto Agora fica um caminhozinho Aqui meio Meio defeitoso, né Porque eu não sou a melhor Pessoa em construção Inclusive talvez eu devesse Completar isso daqui Pronto Nossa, bonitinho Vai, vai Até que não está tão Até que não está ruim Nossa, e as árvores já cresceram Quase tudo, né Mas bem Ela é que é a nossa casinha E a nossa plantação Agora já está ótimo Acho que eu não sei Se eu coloco o lobo lá Ah não, vou deixar o lobinho Lá dentro Que depois se eu conseguisse Outro lobo Eu ia fazer uma Uma manada de lobos Uma manada É isso que chama, né É Não sei, não lembro É não, acho que é manada Enfim É E agora O que eu ia fazer agora Meu, já fiz a plantação Agora eu ia mostrar Eu ia tentar fazer a mina Só que eu não sei Se eu vou ter Recursos o suficiente Que eu digo em madeira Madeira o suficiente Para começar A fazer a mina Então deixa eu ver aqui Acho que eu tenho Bastante Talvez Deixa eu pegar Esse graveto aqui Porque agora eu vou precisar Bem, deixa eu Já comecei aqui A fazer um montão De graveto Ah, tá Tenho que fazer mais madeira Bem, deixa eu fazer Isso daqui tudo de madeira Mesmo processar tudo Deixa eu pegar Esse açapão Fazer um Que já dá dois E eu tenho que fazer Gravetos Fazer bastante graveto Para fazer bastante escada Não sei quanto Que a gente precisa descer Deixa eu ver aqui Inclusive A gente tá na camada 70 Nossa, a gente tá alta A gente vai ter que precisar Descer mais de 70 blocos A gente tem 48 É, vamos fazer mais Mais graveto, vai Opa, cliquei aqui Errado Vamos fazer mais gravetos Gravetos, gravetos, gravetos Gravetos Acho que agora É agora Deixa eu Só para aqui ter certeza Acho que agora Deve ser o suficiente Para descer lá Bem, mas é bem simples Eu vou escolher aqui Um ladinho também Onde Onde não fique muito Nossa Mas acho que eu vou escolher Bem aqui Para fazer a Será que aqui ficou bom? Ah, tudo bem Tanto faz Bem Deixa eu já aqui Fazer aqui E tampar o bagulhinho É Colocar aqui Usar sapões Assim, para não ficar feio E ninguém cair lá embaixo Inclusive Deixa eu pegar o balde de água Porque também vai ser útil Para, né Descer rapidão Fiz aqui um Fiz um Uns gestos aqui com a mão Como se vocês estivessem Vendo alguma coisa Mas vocês não estão vendo nada Enfim Daí a gente pega aqui Um balde de água Para ser a nossa Aquela rápida E tal Usar subida é lenta Mas a aquela é rápida Como tudo na vida Bem, vamos lá É Aqui Daí agora Esse processo aqui É assim Você vai cavando Mas você não pode cavar De assim Você tem que ficar Tipo Entre esses dois blocos Porque se tiver um bloquinho De lava Ou uma caverna Você não vai cair direto Entendeu? Aí você vai cavando Um cautelio e tal Eu vou acelerar Até eu chegar lá Na camada Lá embaixo E eu vou voltar Quando eu estiver lá Olha só Olha só Eu falo que essa técnica É uma belezinha Mano Essa técnica É uma belezinha Assim É uma Eu não sei se eu tenho Mais ferro Para minerar Isso daqui Mas assim É uma belezinha Essa técnica aqui Velho Assim E daí você está bom Agora que eu já achei Aqui um diamante Que eu posso Demonstrar Que a minha teoria De que essa técnica Funciona Porque ela é muito eficaz Realmente E bem Muita sorte A gente ter achado Diamante aqui Realmente foi muita sorte Mas assim Bem Aí eu faço o que? Eu faço Uma salinha Aqui embaixo Vocês podem ver Eu faço aqui Essa salinha Assim Claro que eu vou iluminar Porque não quero mobs Nascendo aqui E daí você faz o que? Você faz uma salinha Assim tipo Um quadradão mesmo E você vem aqui E você começa a cavar Assim Aleatoriamente Para uma direção Reto Assim Você vai Vai na fé Vai na fé Que uma hora você acha É isso Assim que acontece Só que eu vou fazer Mais o decking off Porque Bem É muito tempo de mineração Para achar diamante Por mais que aqui Tenha mais chance Diamante continua sendo Um bloco muito raro Então Bem Leva muito tempo Realmente Assim Foi muita sorte Eu ter achado Aqui Logo de cara Mas Leva muito tempo E bem Eu vou fazer isso Em off Eu acho que as coisas Assim que eu já Tava para fazer Nesse episódio Eu já fiz Porque Ah Foi a casa Terminar de fazer O trilhado da casa E Também O A mineira A plantação E a mineração Para as coisas Que eu ia fazer Nesse episódio Então eu vou subindo Aqui na escada E já vou aproveitar Para iluminar Porque Eu gosto que Tudo esteja Bem iluminado Para evitar os monstros Ainda menos que está de noite Aqui em casa E eu não quero voltar Aqui Tem um creeper Na minha cabeça Mas enfim Eu já vi ali Que a nossa plantação Já está crescendo Mas bem É isso Eu vou finalizando Esse episódio por aqui Eu espero que vocês Tenham gostado Não se esqueçam De deixar um like No vídeo E compartilhar Para os seus amigos E tal Isso iria me ajudar muito Muito obrigado Pelo apoio Que vocês deram No vídeo anterior Foi realmente assim Eu não achava Que ia ter tanto apoio Assim Foi muito mais Que eu imaginei E bem Obrigado E tchauzinho Até a próxima